Olá meus amigos, seja muito bem-vindo, você está no canal Anderson Santos. Pessoal, olha essas imagens, que imagens impressionantes, onde milhões de peixes aí entupiram um enorme trecho do rio perto de uma cidade remota no interior da Austrália. As autoridades aí dizem que é por uma enorme onda de calor abrasadora aí que está varrendo a região, superaquecimento dessas águas, de acordo com o governo de New South Reeds, disse que milhões de peixes morreram no rio Darling. As autoridades ainda disseram que é o resultado de uma onda de calor que afetou o rio. Os moradores dizem que é o maior evento em toda a história aí e também que já experimentaram esse evento uma outra vez bastante significativo de peixes. Isso ocorreu apenas três anos atrás, mas não com essa intensidade dessa vez agora. Esse evento aconteceu agora na sexta-feira, dia 17 de março agora de 2023 e realmente as imagens impressionam por esse superaquecimento aí dessas águas. O que será que pode ser, hein pessoal? Também fica aí um mistério. Lembrando aí que ao longo desse trajeto ficou aí 30 quilômetros dessa forma que vocês viram no vídeo aí. A gente vai fazer um convite para você que não é inscrito aqui no canal. Já aproveita a oportunidade e se inscreve aqui com a gente para você acompanhar aqui com a gente todos os dias as notícias que a gente traz para você aqui desses eventos que vêm acontecendo no Brasil e no mundo. Tenha todos vocês um excelente dia. Grande abraço a todos vocês.